E aí, o que eu estou dividendo? Eu já citei no vídeo meu passado, mas talvez às vezes você procura aí no YouTube e pergunta ela aí, se procura você mesmo, o que é um dividendo? Bom, dividendo nada mais é uma fração do lucro, uma parte do lucro. Eu vou citar o mesmo exemplo que eu dei anterior, que agora mudou o título, eu expliquei nesse vídeo passado meu aí, qual é o melhor, pagar dividendos ou reter o lucro. Eu já dei uma explicação, mas como às vezes a pessoa, se você, estou sendo redundante com esse vídeo, tá, se me desculpa, mas é porque muitas pessoas procuram o que é um dividendo, às vezes ninguém sabe explicar direito. Bom, imagina que uma empresa tenha de lucro líquido, lucro líquido após pagar os impostos, tá, já foi tributado, sobe lá R$100,00, em termos bem facinho para todo mundo entender. E ela pega e fala, bom, eu vou disponibilizar todo esse dividendo, por quê? Porque a minha empresa está em declínio, eu não quero reinvestir, eu não quero sair da minha área de situação, eu quero agora ganhar dinheiro e botar na mão dos meus acionistas. Bom, então eu vou pagar um dividendo alto, então eu pego o meu lucro líquido, após impostos e dou ele, dou ele não, eu pago ele, para os acionistas, para os donos da empresa, eu dou o lucro e divido para eles todos, R$100,00, R$100,00, agora vamos supor que eu seja uma empresa madura, ou seja, eu preciso de crescimento, nem que seja o mínimo impossível, e de um reinvestimento nas minhas operações, então eu pego só uma fração desse lucro aí, então vamos supor que eu pego 50% e retenho na empresa, que aí dá origem ao nome do lucro retido, e pago 50% de dividendos, ou não sei, vou dar uma parte para os acionistas também, porque eu não tenho onde alocar esse dinheiro, também ficar em caixa disponível a Deus da administração, não vai também fazer benefício nenhum para a empresa, a empresa, perdão, com lucro de atividade, bom, então o dividendo é mais ou menos isso, e o lucro retido é aquilo ali, e não a empresa em crescimento, a empresa em crescimento você vai ver que ela não paga dividendos, por quê? Porque ela precisa de todo o lucro para poder crescer, ainda mais que ela está crescendo muito, se ela crescer muito, ela pegar e render todo esse dinheiro aí, e reinvestir nas suas operações, bom em crescer cada vez, mas então o lucro é capaz de, pode duplicar, então fique esperto, se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queria que você aí, fique esperto, obrigado.